Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui para o quinto, eu acho que esse é o quinto, eu não sei, mas é o sexto, o quinto eu sei, não sei, mas estamos aí para mais um vídeo da nossa MD-10x1, que é o desafio que eu fiz com o Drizzer, né, então a gente tá jogando as nossas MD-10, as nossas contas, né, eu devia ter pego o TEC, era o Tweet, montei o Tweet, hum, eu devia, boa, vacilei, já teve o Tweet, perdão, time, não, na verdade, a mal foi minha, não, mas nós vai ganhar, foda-se. É, né mano, é o SuperSkills, eu vou criar uma página do SuperSkills agora, eu tô criando, eu tô criando, eu tô criando, eu tô criando, eu tô criando. Vamos, SuperSkills. Patife, fala querido. Precisamos reconhecer. Ó, vou fazer uma página aqui do SuperSkills, se você não viu o meu último vídeo, foi o melhor vídeo da minha vida. Patife, patrocina. Quanto que vai me cobrar isso aí? Ah, eu te pago, mano. Eita coção! Aí, os malucos, você não viu, entra lá, mano, porque eu fui imitando o SuperSkills. Igor é pica mesmo, tem que gravar aquele filho da puta, mano. Verdade, eu tenho que gravar com o Igor, Igor, me desculpa, Igor, eu te amo, preciso gravar com você. Enfim, então eu imitei o SuperSkills, eu fiz a vozinha e todo mundo fez, os caras não me reconheceram, eles fizeram a vozinha pela zoeira, tá ligado? Pelo meme. Mano, quando a gente viu, o time inteiro era o SuperSkills e a gente justou um pouso maluco no jogo. Assiste lá, foi, mano, era o último vídeo, demais. Melhor dia da minha vida do Rainbow Six. Oh, arrombado. Boa. Já já acorda aqui, tinha levado aquele filho da puta ali. Vamos aí, vamos aí que ainda dá. Fazer o seguinte, a gente tem que tomar algumas precauções aqui, né? Uma delas é subir esse negócio, posicionar mais ou menos aqui na meiuca, jogar o drone pro céu. Eita, como voa! Não! Puta, que pariu. Confogando carregadores! Deixa ele por aqui, tá bom. É aquele negócio, vamos ver, talvez eu consiga pegar, se eu caprichar nesse drone aqui, eu consigo pegar. Tá, não vi de onde veio esse... Tem golpe aqui não. Que? Tem golpe. Tem golpe aqui. Tem de golpe aqui, tá bom. Aqui é a bopper. Demorei muito Caralho, tinha um pulse Perdão, time, tinha um pulse e eu não imaginei Ah, divertirado pelo pezinho, né, mano Cara, eu devia estar, na real, eu devia estar Olha, que arrombado Pô, aquele maluco, ah, que merda, velho Puta, pegamos um time chato, mano Mas dá pra ganhar ainda Que bala, caralho, esse maluco joga demais, velho Ah, que merda Puta, tem dois ainda Valeu, valeu Tá, a próxima ataca vou de Glass Esse mapa dá Não é porque tem desarrombado o marotano Puta, perto que a gente levou um na marotagem Não é que ele me miou Puta, nada deu certo nessa hora Mas vambora Com calma a gente se posiciona Vamos colocar em cima também E eu vou de Bandit Eu quero mirar a Kog nessa aqui E aí, qual melhor? Ah, vamos A gente deve ganhar servidor Depois a gente pega barco Independente do que dá Vambora, vai dar certo Vai dar certo, vai dar certo Vai dar certo, vai dar certo, vai Vai dar certo, vai Vambora Preparando proteção contra a bala Preparando proteção contra a bala A gente vai mandar aquela, né Eu não vou acelerar pra colocar o choque Porque se vier tweet Oxi 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 Vambora Oxi 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 Tem aqui, abriu a janela aqui. Preparando o ninho. É por munição. Cuidado Fink, cuidado Fink, estão tirando a janela aí, estão com vontade de pegar. Peguei o montagno por trás aqui. Pegou o trono da Twitch? Peguei. Ah não. Caralho, eu quase dei TK, se deram? Peguei o montagno. Eles vão deixar o queimar não. Peguei aqui na frente da B. Tem um enrapel que eu estou ouvindo. Vai entrar aqui galera. Tem na janela, a Twitch está de ponta cabeça na janela. Ficou de jeito. E ban a piada na B, no corredor ali da B. Não sei. Ah, acho que ele veio só que eu peguei também. Eu fiquei com medo de me matar. Eu estou muito emocionado, estou tremendo. Falei, pô, vai que eu jogo o C4, eu me mato. Sabe aquilo assim? Vai que né? É, prefere evitar. Trollagem tem limites a mim. A ficha não caiu ainda mano. Que jogada minha hein? Fui muito frio nessa cuzão. Vambora Ah, os caras... Ó, eles ganham em cima e eles vão colocar embaixo, né? Uhum Eu vou glass pra tentar... Putz, foda é marotagem nesse mapa Não, não vou de glass, não Ah... Eu acho que você quer mais sorte, tá? Tu já corre aqui? Tô Cara, a sorte é que a Twitch... Eu matei a Ibana e a Twitch não parou de desarmar Aliás, a Ibana me entregou esse jogo quando ela entrou ali Ela não deveria ter entrado, mano Que erro Vambora, a partida tá boa, tá da hora Nossa, eu preciso utilizar seu drone pra localizar as boas Tá da hora, tá maneiro Ainda bem que eu não vou fazer tá da hora, né? Tá da hora, tá maneiro Não tá stomp que nem a última Isso é legal, isso é legal, mano Acho que a partida tem que ser assim mesmo Se fosse muito fácil não teria graça, não O da hora é ralar Vambora Bom, é barco, não existe dúvidas Mas antes... Eu vou deixar meu drone aqui, velho Quero pegar mais atrás Pegaram em cima, mano Pegaram em cima? Que estranho Eita Cara, esse spot é maneiro Cinco segundos para inserção O desativador foi protegido novamente Cuidado com a maratagem Maravilha, localização da bomba e desative-a Tá Ah, eu vou tentar... Eu queria entrar por debaixo da van, velho Deixa eu tentar Mas eu consigo, deixa eu ver Maratagem aqui, maratagem aqui Maratagem aqui Maratagem aqui Maratagem aqui você derrubou o desativador, o desativador está seguro agora ah que arrombado velho puta que esse cara é chato mano caralho escutou o meu barulho caralho ficou nos dois mano cai tinha um na sua esquerda aí mano no corredor no corredor ai 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 boa tem ó tem ó tem ó anda bem pulso em cima ih ele vai te... ele vai te... nossa os caras são insuportáveis velho que estão colocando arrombado mano nossa que arrombado velho na moral oh a termed já ta na cozinha vai lá ta na cozinha ta na cozinha ai ta aberto sim boa garoto caralho importante ver a soldada de lava vamo pegar a furra cru não mano vamo ganhar essa porra pelo amor de Deus ah joga de bench deu bom né vamo assistir no bench pô eu prefiro barco vocês preferem cozinha? eu acho que vai eu acho que vai ah é verdade barco é contente opa viva opa opa é que é o contente biológico lá nada de... 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 nada ai não mano só... só as farpas só aquilo super skills vambora 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 localização das bombas hora de se proteger de verdade tá vamos pensar bem como a gente vai se posicionar aqui os caras vão fortificar aqui pãs a gente precisa fortificar essa parede aqui porque é uma entrada né 15 caralho velho eu dou umas moscada né dispositivo ativado dispositivo a postos área da bomba comprometida planejar de acordo restam 3 segundos eu vou lá restam 5 segundos fechar aqui os inimigos localizaram uma bomba e concentrar né queridos e piso reforçado beleza beleza vou ficar no objetivo lá dispositivo ok tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui atenção porta reforçada na montanha a montanha to tem tuit ptс pariu é uma montanha tem tuit ali também tem aqui né é tem aqui tem aqui é iglese aqui na janela é a igreja os cara ta errado vamo ficar cruzado entra na traição c4 preparado c4 preparado ainda reto oi 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 C4 preparado Entrou a Ibana lá Ah, adianto deitada Do esquerda aí eu vim Do esquerda aí, mano Aí mesmo Boa Ah, mano Essa arma me dá dama, mano É, mano, sem dama Aí só Ou é red, ou não Puta, mano Se eu tivesse acertado esse Ibana Tinha uma chance bolada, velho Eu devia ter deitado, mano Jogar C4, explodir, deitar, levantar e matar É ok Jogando bem de Ibana Vou aproveitar, né Juro que eu iria, mas eu sou horrível de Ibana Essa arma da Ibana Ah, tá Não, não, não Eu não pego o recorde dessa arma, mano Você joga muito de bunker, mano Muito obrigado Sou o melhor jogador de bunker do Brasil Também o único, né Brincando Tô brincando Ai, meu Deus Já é muita farpa pra um vídeo só Mesmo lugar de novo Mesmo lugar de novo Fique alerta Seu treme localizou uma bomba Deita, cara, meu Tô, o cara que tô Ah, o cara caiu, Lesk O cara caiu Aquilo, vamos dar uma olhadinha Posicionando o momento Beleza Parado ali A gente pode ir pela bomba A Onde eu escolhi nascer O desativador foi protegido novamente Você encontrou Ó, marutada, marutada O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi recuperado O cara, quer deixar comigo? Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora Tem cara lá Só com a cabeça Olha que tamanho O bloco não vai ter cara Porque ali tá Aqui Tá, aqui Tá, aqui Arrombado do caralho Tem aqui, ó Erra, sim Cara, o cara tá reclamando pra cacete Tá jogando com a porra do Buck Com a porra do Buck Não, com a porra do Pulse Ah, mano O desativador foi protegido novamente Como é que ele me viu? Ah, ele levou o verbo Ele recebeu, calma Ai, meu Deus do céu Era só ter jogado uma granada E irado pro outro lado Tem dois embaixo de vocês aí Viu, WCK Ah, não, mas o cara tá ali O cara tá ali no canto Ele tá botando pressão Dá pra, dá pra descer pra beirada da escada E mirar dentro 30 segundos Ó Boa 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 Ah Vambora Caraca, velho Tô tenso, mano Tô tenso para um caralho Pegar uma defesa aqui nesse ponto merda, velho Foda que os caras se cercam, mano Mas o ponto de... O easy de pegar os caras que estão cercando É pegar eles, né Desprevenir Pegar eles de costas e tal Eles tão vindo como? Vamos pensar Eles vieram por cima Talvez esse seja um ponto que eu tenho que observar Vamos fazer o seguinte Vamos fortificar aqui Pendo lá Pelo pior que se dá pra eu fechar um Eu foco Nice Ai, alguém não pegou o colete aqui, hein Ah, pegue Fui eu, peguei 10 segundos 5 segundos de contato Então, tem Jäger Os inimigos localizaram a bomba Preparado para a ação hostil Quem é esse, ô Pati? Quem é esse ô Pati? Quem é esse ô Pati? Escuta um missão, me dá com o entorno Tem que arriscar Tem que arriscar Vai ensinar a Claymore aqui Fudeu Tem que arrancar uma bomba Vão te detectar se continuar nessa zona Tem que parar Tem que ir no outro prédio aí Ah, não tem mais Deixa eu cedo Tá plantando Missão e risco Ativador de bombas habilitado Só direita tem um Deu não Agora é que não é A night kill do outro caiu Precisava começar atacando Ah, melhor que não está defendendo Oh, meu pinto E agora? Não, também começa Se a gente ganhar essa aqui, mano Tá muito nice pra gente Ninguém ganha Todo mundo ganhou defendendo lá em cima E ninguém ganhou defendendo ali no meio, né? Ai, caralho Mas que merda, né, velho De jogar com a menos a partida inteira Assim, puta que pariu Vamos que dá, mano Super esquinos na naveia Proteja as bombas Sit Vamos entrar, vai Posso tentar aquela minha marotada, né? A clássica do corredorzinho lá de baixo caval Pô, ainda não decidimos não É só por ego mesmo Ah, tá Ah, tá Tem um glass nessa janela Sem ele Tenta Responsacional No Não Eles Lá Os inimigos Te detectarão Experimente O Encerro Não E E O O O O O Eu não vou nem comentar né, vocês imaginam o quão puto estou. Tá na esquerda aí WCK, bem miado velho, vou chamar bombinhas pra leva. Boa time, cara esse é Clay mano, deixa eu me acalmar mano, pelo amor de deus, jogaram muito velho, eles devem me pegar em cima né, talvez, ninguém ganhou a defender no meio, o Vini ta entrando mano, beleza, beleza, eu não sei do que eu vou, tem mais de tédio, tem mais de tédio, tem mais, tá, não tem não galera, tá, boa, quer que eu pego de tédio, o que aconteça no meio, vai demorar. Ah, o maluco conectou, ih, conectou, conectou. Ah, não foi Até recruta tava bom, mano Vamo aí, vai Boa caralho Olha a hora que ele entrou É, vamos tentar ganhar nessa, mas se não der, ele tá aí Mas eu confio em vocês, eu confio em vocês Vambora Eita porra Ai, eu não lembro onde é isso Era isso que eu queria Eu não vou ficar lá naquela ponta Eu vou ficar botando pressão na bomba Na outra bomba Eu vou ficar botando pressão na bomba B lá, tá? Não deu nada O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Galera, não foi ninguém pro outro prédio Nossa, meu Deus, olha esse moleque Youtuber de casual, né, pessoal Jogo nada Os invejoso pira, Alec Vambora É agora, é hora de botar pressão nessa porra, Alec Tem que tomar cuidado com a porra da Valky Agora é a hora que eu não posso economizar a porra da Smoke Certo? Então vamos ver o seguinte, ó Aqui, beleza Tem frosh na divisão Na ligação Puta, eu vi o cara lá Queimou Socorro Levanta o patinho Fodeu, isso tá queimando Tá queimando Tá queimando aqui Tá, blu Obrigado Olha esse bug Ele tá queimando aqui Puxou, avançou, avançou, avançou Tô puxando Que arrombado, mano Caralho, que arrombado, velho O desativador está seguro agora Dá pra dizer que ele tava pegando um pixel alto aí, cuidado Nasceu à direita, mas tava pegando um pixel Futa da puta em mim Eu demorei pra ver o pixel dele através Tá lá na máquina lá, no computador É um em cada bomba, mano Ah, o maluco Ai meu Deus Atrás dos PCs, mano Mete pressão lá Mete pressão e o catcher vai lá Ah, tá com energia Um agente aliado, o restante Logo Restam 15 segundos 10 segundos Ah, quase Valeu, valeu Vamos, só Não vamos pegar o mesmo lugar, não Vamos só mudar o spot, mano Ah, caralho Eu vacilei muito, mano Deve ter ajudado mais o time nessa aí Qual você prefere? Vai, guarda-costeira A gente estoura a divisão ali, pelo menos o fuse e a gente anula E o glass também Esse cara não tem como fazer nada ali Vai dar bom, confia Confia, 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 caralho WCK joga demais esse menino aqui Meu Deus Deve ser Smurf, nível 33 Não, não, não Não apurecer Ah, eu quero um spinner Repor munição No moral, quem fizesse com o cara nessa partida aqui, o primeiro vai dar um spinner Eu vou fazer o quê? Quem fizesse com o cara nessa partida aqui, o primeiro vai dar um spinner Quem fizesse com o cara nessa partida aqui, a gente vai dar um spinner Ah, eu comprei os três, cara Só que vai chegar 7 a 9 Então, Caio vai dar um spinner pra quem é 15 anos Ah, eu vou dar o cara Caio, Caio e patrocina Beleza, valeu, Caio É nóis Não, você vai, você vai fechar aquele lá, o seu de cobre lá, beleza? Boa, boa, tá chegando umas caixas aí Foi matar um Matou dois Já deu pro cara, velho Manda o meu set, pá, já Na moral, vou comprar todos e vou colocar o nome do patife atrás Paga nóis, Head Spinner Eu não pegou isso aqui Tá, ok Eu coloquei muito mal esse negócio aqui, deixa eu... Ah, eu tô em choque, então... Tô morando aqui já, hein Então relaxa Rapel, hein? Cuidado Suave Ah, é sério Filha da puta, personagem quebrado De um caralho Ah, tomar no cu Não é possível, mano Caralho, velho Que bagulho quebrado, mano Que bagulho quebrado, mano Ah, se fuder, velho Não é possível isso, velho Porra do Jäger não no lo Nossa, que insuportável, velho Que personagem já arrombado, mano Escudão, escudão, WZK lá Montanha, montanha Alguém ajuda Boa Valeu, valeu Pelo menos eu dei a cauda a vitória Se tudo der certo, né Tem um aqui dentro Ah, nossa 30 segundos, 3x1, só ciruga Ai, moça Só volta aí, roça Ai, WZK Ai, ai, ai Restam 15 segundos Entrou Tá embaixo, tá subindo aí Restam 10 segundos Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba Ainda restam um agente aliado Não dá cara, não dá cara Boa Boa Ah Caralho, hein Linda a vitória Caralho Caralho Ô, tu gosta de partida Fui pra que pariu, mano Foi linda, querido Muito obrigado aí Partidão Da porra Meu Meu Deus Vou sentir saudade Ah, curti, deixa o seu like aí Tamo junto, é nóis Um beijo Valeu, Pati Valeu, querido Vocês são pica Vocês são pica É nóis, mole